Legal, o número 2 aqui, a própria natureza fez com o número 2 Eu estou removendo todas as folhas velhas aqui, o pé de banana fica mais bonito e o ambiente também fica mais limpo aqui, para evitar inseto Aqui é banana prata, esse pé de banana aqui Tem vários mudos de banana aqui, minha esposa vai na casa dos colegas dela, parente, e ela leva banana aqui para lá, leva fruta, legumes Aí ela ganha também a muda de lá e traz para cá, e assim como era antigamente, troca de legumes, troca de mistura, troca de planta E a gente vai trocando e vai trazendo aqui, a gente vai levando também para os outros Muitas mudas a gente já doou Vocês vão ver aqui o cacho de banana, olha aqui, só vê que coisa mais linda O cacho de banana prata Lindo, lindo mesmo E assim eu vou finalizando aqui a limpeza Vou pôr um somzinho aqui agora, para nós ouvirmos a musguinha, para distrair um pouquinho Lembrando, essa madeira que vocês viram aqui, é um escoramento que a gente fez Que o cacho da banana é muito grande e o pé não suporta A minha esposa contou que deu 120 bananas num cacho só Então a gente escorou ele aqui, porque ele vai crescendo e vai pesando Aí ele acaba quebrando no meio do tronco do pé da bananeira aqui O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer Vou encerrando a limpeza aqui Você se inscreve no meu canal Dá o joinha aí E compartilhe Para você ver mais vídeo Abração Fico com Deus